Esse caminhoneiro passou por momentos de muito azar, mas depois por momentos de sorte seguidas. Escapou de um acidente, teve um ataque cardíaco, foi considerado morto por 14 minutos, ficou em coma. Mas depois de acordar, sua sorte mudou para melhor. Foi considerado um milagre médico e ganhou duas vezes seguidas na loteria. A segunda vez ele ganhou enquanto recinava sua vitória anterior na raspadinha para uma reportagem para a TV. Bill Morgan é um australiano de Melbourne que tinha 37 anos em 1998. Ele morava em um trailer e caravana e trabalhava dirigindo caminhão. Naquele mesmo ano ele escapou por pouco de um acidente de trânsito enquanto trabalhava. Apesar de ter sobrevivido ao acidente, ele desenvolveu um problema cardíaco por causa do susto do acidente. Levaram ele para o hospital e em seguida ele sofreu uma reação alérgica ao medicamento usado no tratamento da doença. E ele acabou tendo um ataque cardíaco. Ao todo foram 14 minutos e 38 segundos em que ele foi clinicamente considerado morto. Até que os médicos conseguiram trazê-lo de volta à vida. Só que aí ele entrou em coma logo em seguida. Os médicos disseram para a família desligar os aparelhos. Porque se ele sobrevivesse, ele ficaria em estado vegetativo devido ao tempo que o cérebro ficou sem oxigênio. Mas a família se recusou e transferiu Bill Morgan para outro hospital, onde continuou sendo tratado. Mas após 12 dias em coma, Bill Morgan acordou. Surpreendentemente, sem nenhuma sequela em seu cérebro. Por isso foi considerado um milagre médico. Esse foi apenas o primeiro momento de sorte para Bill Morgan depois de sofrer com tanto azar. Totalmente recuperado, ele pediu sua namorada Lisa Wells em casamento e ela aceitou. Além disso, conseguiu outro emprego. Mas o segundo grande momento de sorte vinha um ano depois, após sair do coma. Em 1999, Bill Morgan comprou um bilhete de raspadinha e ganhou um Toyota Corolla, avaliado em 30 mil dólares australiano na época. Com essa história comovente de mudança de vida e de sorte, Bill Morgan chamou a atenção da mídia. E uma emissora de TV local o convidou para uma reportagem. No entanto, a sorte sorriu para ele mais uma vez, quando a emissora pediu para que ele recriasse sua história. Desde a compra do bilhete de raspadinha até a vitória do Corolla. Porém, ele quase teve outro ataque cardíaco, ao revelar que havia ganhado novamente na raspadinha. As funcionárias da lotérica não acreditaram, mas quando conferiram o bilhete, viram que era verdade. Bill Morgan ganhou o prêmio máximo de 250 mil dólares australianos diante das câmeras. E logo em seguida, ele ligou para sua noiva, para contar que agora tinha dinheiro para comprar uma casa nova. Antes do coma, Bill Morgan estava enfrentando problemas financeiros. Mas um ano depois, sua vida mudou para muito melhor. Em 2020, aos 59 anos, Bill Morgan deu uma entrevista ao jornal Daily Mail, ainda morando em Melbourne, na Austrália. Com sua agora esposa. Eles agora viviam em uma casa no valor de 200 mil dólares australianos, que ele comprou com o dinheiro da loteria. O restante do dinheiro, ele investiu. Bill Morgan estava aposentado devido ao problema cardíaco, que havia adquirido na época. Mas estava feliz, por ter ganhado um bônus de mais de 20 anos de vida. Ele terminou dizendo que ainda continua comprando bilhetes de raspadinha. Mas sua sorte não é mais a mesma como antes. Mas diz aí, será que ele gastou toda a sua sorte de uma vez só? E você, já teve sorte de ganhar na loteria? Mesmo que fosse um prêmio pequeno? Deixe a sua opinião e resposta nos comentários. E não se esqueça de deixar o seu like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Valeu turma e até a próxima. E até a próxima.